Boris C10, o cara das bandas Hoje eu não tenho limites para beber Eu tenho meu dinheiro, gasto, boto pra morrer Se tem festa ligado, eu vou Se tem mulher bonita, eu dou Se é pra desmantê-lo, eu vou Se for pra dar problema, eu dou Eu vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero adorar, hoje eu quero amor Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero as duas, hoje eu tô pro esquema Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero a loura, hoje eu quero a morena Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero as duas, hoje eu tô pro esquema Chama na boca, bebê Pregando Castelo Se é pra dar problema, deixa com a gente Vamos acabar a cachaça do bar Se é pra galucar O cavalo selado, hoje é dia de curtir Hoje eu vou tomar todas, namorado nem aí Hoje eu não tenho limites para beber Eu tenho meu dinheiro, gasto, boto pra morrer Se tem festa de gado, eu vou Se tem mulher bonita, eu dou Se é pra desmantê-lo, eu vou Se for pra dar problema, eu dou Eu vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero a loura, hoje eu quero a morena Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero as duas, hoje eu tô pro esquema Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero a loura, hoje eu quero a morena Vou dar problema, vou dar problema Hoje eu quero as duas, hoje eu tô pro esquema Chama na bota, bebê Se é o Bregão do Cássio Hoje na mídia, o rei do rei veitório Bregão do Cássio Bregão do Cássio Uma tonelada de sofrência O nome do assunto É o Bregão do Cássio Bora meu parceiro, o poeta do Cássio Chama na bota, bebê Voando baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão Meu coração O meu amor em casa me espera Não vejo a hora de chegar E ficar Do seu lado Te ama Só isso me deixa ligado Viajar Eu preciso Mas ter que ficar Tão longe assim Do seu sorriso Chama na bota, bebê Mas meu coração Embala na velocidade Eu fiz o pravade Só não ultrapassa a saudade Mas eu me contento Porque sei que na chegada Vou encontrar Vou encontrar você Muito mais apaixonada E louca pra me ter E é louco pra te ter E amar você Amar você Voando baixo em meu caminhão Vai carregado de paixão Vai carregado de paixão Meu coração O meu amor em casa me espera Não vejo a hora de chegar E ficar Do seu lado Te ama Só isso me deixa ligado Viajar Eu preciso Eu preciso Mas ter que ficar Tão longe assim Do seu sorriso Chama na bota, bebê Faz meu coração Embala na velocidade Eu fiz o pravade Só não ultrapassa a saudade Mas eu me contendo Porque sei que na chegada Vou encontrar você Muito mais apaixonada E louca pra me ter E é louco pra te ter E amar você Amar você Pegando o caster Uma tonelada de sofrência Galera da Prefixos 7 e 5 Meu parceiro Alisson O parceiro William La Paz Multimarca Alô galera dos paredões Equipe Transformers Waldo Lopes Chama na bota, bebê Alô Caio Sonho O que na mídia Gaste Uma tonelada de sofrência Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer que acabou E tchau E olho no olho Coração acelera Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Chama na bota, bebê F-250 Bahia Galera do chão Eu não aceito O que você me fez Você pensa que é fácil Dizer que acabou E tchau E olho no olho Coração acelera Veja nossos filhos Você vai abandonar Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Galera do voo do frango Estourou menino R-2 Bahia Tocando forte Regão do Cássio Repertório novo Chama na bota, bebê Agora meu parceiro Como faz Pra voltar no tempo Quis beijar seu beijo E acabar meu sofrimento Como faz Pra não te querer mais Você foi embora E levou junto a minha paz Negra só de que, chiquis Você nem aí pra mim Até suas amigas falavam Que tu não queria nada O banqueiro aqui, tadinho Porque tu tomou de mim Eu digo, não deu Tô sentindo falta Negra só te amei Até o último segundo E você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia Nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração Do matudo Negra só te amei Até o último segundo E você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia Nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração Do matudo Como faz Pra voltar no tempo Desvejar seu beijo E acabar meu sofrimento Como faz Pra não te querer mais Você foi embora E levou junto a minha paz Negra só de que, chiquis Você nem aí pra mim Até suas amigas falavam Que tu não queria nada O banqueiro aqui, tadinho Porque tu tomou de mim Eu digo, não deu Tô sentindo falta Negra só te amei Até o último segundo E você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia Nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração Do matudo Negra só te amei Até o último segundo E você me deu O pior amor do mundo Eu não merecia Nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração Do matudo Legão do caster De um jeito diferente De pintório Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Mas só me enxerga Mas só me enxerga Quando está No quarto escuro Com raiva, juro Não vou dar Mas caí nessa fraqueza Mas quando te vejo Eu zero tudo E você foi só E você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda O foda é que sou louco Pelas suas sofadezas Mas só me enxerga Quando está No quarto escuro Com raiva, juro Não vou dar Mas caí nessa fraqueza Mas quando te vejo Eu zero tudo E você foi só cama Amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei que droga Mais uma canção Pra tomar cachaça De verdade Meu parceiro Viu Galinha Família tem de tudo Caminhões Bora beijar Quem ama Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se amando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Dizem que paixão mata É por isso que eu vou me embriagando Bora meu parceiro game forte Tô sentindo você tão distante Se amando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Package da mídia O reis do rei deudório Pregando Caster Uma tonelada de sofrência Pregando Caster Uma tonelada de sofrência Alô meu parceiro, Filipe Galvão, deixa o pé e o Lúcio, vamos junto, Major! Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter, te quero ao meu lado, eu sei Que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter, te quero ao meu lado, eu sei Que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de beijo ou não, eu sei Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você, só tô querendo você Tô precisando de beijo ou não, eu sei Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Eu não quero mais essa vida de farra Quando você vai perceber que eu lutei pra te ter, te quero ao meu lado, eu sei Que minha fama não é boa e o povo me chama de beijo safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de beijo ou não, eu sei Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Mais uma canção pra você sofrer e beber Amor, estou ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Amor, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Amor, estou ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Pra contar que sonhei com você Amor, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Bregão do Cáster Uma tonelada de sofrer O senhor vem com o Bregão Parceiro Jorginho da Top Equipadoras Vamos junto, nego, vai! Tô aqui pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, eu não aceito só metade Eu vou te excluir, se não se decidir É entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vai, vai! Vem, vem cá, cá Pra gente chamar No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele E tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele E tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver ter sentimento Porque na mídia Chama, chama, chama Chama na barca, bebê! O nome do assunto O alfim pra disputa Quero ser prioridade Quero amor inteiro Eu não aceito só metade Eu vou te excluir Se não se decidir É entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, mãe, vai! Vem, vem! K, K Pra gente se amar No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele E tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver ter sentimento No balanço da rede Só tomando vento O pé na parede só pra dar o movimento Comigo tu viaja com ele E tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero ver ter sentimento Comigo tu viaja com ele Comigo tu viaja com ele Comigo tu viaja com ele Sem um grande amor O que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um pouco Comigo tu viaja com ele Comigo tu viaja com ele Comigo tu viaja com ele E eu tô voltando Comigo tu viaja com ele Comigo eu quero ver De amor e sem os dois inteiros Sei que às vezes a distância nos persegue E colocam empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de ser Parar Como a água do mar Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de ser Parar E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de ser Parar Como a água do mar Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Dizem que paixão mata É por isso que eu vou me brigando Mais um sucesso no nosso repertório Para meu parceiro Frito Divulgações Do Bar de São Paulo Quanto tempo faz Da última vez Um motel afrodite Perdeu um Casa Alfredês Suíte vinte e dois Se eu não me engano Vinte e três Que é noite depois do Café e amor Mais uma vez E da saudade Daquela idro Forgulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do bolso Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas o que você chega Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho E a moça da cabine Que adora a gente Com dó de mim Falou Segue sua vida Ele saiu No carro Na frente Abraçar a galera da Top Modas Agora meu parceiro Igor Atacadão dos perfumes A maior distribuidora de perfumes do Brasil Meu parceiro Igor E da saudade E da saudade Daquela Hidro Corbulhando E você me chamando Pra gente se amar Da saudade Do bolso Do beijo Naquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho E a moça da cabine Que adora a gente Com dó de mim falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Mais uma do repertório Pra você Ela me mandou mensagem Se tá longe Antes achei pela cidade Será que tá com saudade Do seu nego É só seguir o som alto De longe vai ver meu gozinho Ou liga pras suas amigas Que elas também tão aqui No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver seu vez assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguinhas Tando em cima de mim No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver seu vez assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguinhas Tando em cima de mim É só seguir o som alto No meio do rolo De longe vai ver meu gozinho Ou liga pras suas amigas Que elas também tão aqui No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver seu vez assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguinhas Tando em cima de mim No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Cê tá preparada Pra ver seu vez assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguinhas Tando em cima de mim O que na mídia O rei do rei do rei do rei Jwn O rei do rei O rei do rei Brecam no caster Uma tonelada de sofrência Esse amor me faz sofrer Mas prefiro sofrer Bebendo do que não te ar Um erro cometido mais com a vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar Duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga De uma amiga que te arraça pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que descende E sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga De uma amiga que te arraça pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que descende E sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca E te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga De uma amiga que te arraça pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que descende E sempre erra como nunca Era só A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga De uma amiga que te arraça pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que descende E sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma espiga De uma amiga que te arraça pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente Mente que nem sei que sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sair Bregão do Caster Uma tonelada de sofrência Bregão do Caster Uma tonelada de sofrência Atualizou Abraçar minha galera dos paredões Bregão do Caster Louque da mídia Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Guardeu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da rica tá malvada Da cinta tá malvada Gostosinha demais Saudade da tua voz saliente Falando indecente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No oube de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No oube de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais É pra tocar no paredão Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligou Bateu saudade da gente No quarto botando terror Saudade da rica tá malvada Da cinta tá malvada Gostosinha demais Com saudade da tua voz saliente Falando indecente Bata vai, bata vai, bata vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No oube de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com seu olhar de perigosa Tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No oube de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Não dá consola de perigosa, tua gemidinha é bom demais Não dá consola de perigosa, tua gemidinha é bom demais Não dá consola de perigosa, tua gemidinha é bom demais Não dá consola de perigosa, tua gemidinha é bom demais Não dá consola de perigosa, tua gemidinha é bom demais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto